Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar ensinando aqui a vocês uma forma de como você pode estar gerando um código QR da rede Wi-Fi que você está conectado, pessoal, no seu celular aí E, bom, vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando passo a passo para vocês de como você pode estar gerando esse QR Code da sua rede Wi-Fi, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo E, bom, pessoal, para você estar gerando esse QR Code, é bastante simples Acredito que muitos de vocês conheçam a função Mas para quem não conhece, eu vou estar mostrando agora Primeiramente, vamos estar descendo aqui a barra de notificações Vamos estar indo aqui na barra de tarefas E aqui, como vocês podem ver, vai estar aparecendo a opção de redes Wi-Fi Vamos estar pressionando aqui para ver para as configurações E aqui, como vocês podem ver, já vai estar mostrando que estou conectado à rede Wi-Fi E caso eu queira estar aí gerando um QR Code, é bem simples Vou estar clicando aqui nessa engrenagem de configurações E aqui vocês podem ver que vai estar aparecendo três opções aqui Que é a de esquecer a rede, a de se desconectar e a de compartilhar a rede Wi-Fi Então vamos estar clicando aqui na opção de compartilhar Mas eu vou estar tampando aqui, pois ele vai estar mostrando a senha no vídeo Então, no caso aqui, ele gerou um QR Code da nossa rede Wi-Fi E também vai estar mostrando a senha da nossa rede, certo? Então, é bem simples de você estar gerando aí esse QR Code Então, no caso, você queira estar compartilhando com alguém aí, né? O acesso da sua internet por via do QR Code É basicamente assim que você vai estar utilizando para estar meio que compartilhando Esse QR Code da sua rede Wi-Fi, certo? Mas, o vídeo foi basicamente esse Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado E é isso, pessoal Valeu!